Olá! Vamos falar aqui sobre função afim. Galera, a função afim tem essa forma aqui, ou essa característica. A forma de aparecer é y igual a x mais b, onde esse a tem dois nomes para ele. Ele é chamado de coeficiente angular ou taxa de variação, certo? Então, o a é chamado de coeficiente angular ou taxa de variação. O b é chamado de coeficiente linear, está entendendo? Então, a função afim tem essa característica aqui, y igual a x mais b. Esse a é chamado de coeficiente angular e esse a pode ser chamado também de taxa de variação. O b é chamado de coeficiente linear. Lembrando, para ser função afim, esse a tem que ser diferente de zero. Beleza? Aqui eu tenho alguns exemplos para ti aqui. Olha, y é igual a 2x mais 4. Significa que o a vale 2 e o b vale 4, certo? O a sempre multiplica o valor do x, o b é o termo independente, beleza? y igual a 3x menos 7, significa que o a vale 3 e o b vale menos 7. Essa outra aqui, y igual a menos 3x mais 2, significa que o a vale menos 3 e o b equivale a 2. Beleza? Olha aí, y igual a menos x mais 1, significa que o a vale menos 1 e o b equivale a 1. Pessoal, por que menos 1? Porque tem um 1 aqui na frente. Quando não tem nenhum número aparecendo, multiplicando lá, significa que tem um 1 lá escondidinho. Olha aqui, y igual a 5 mais 2x. Opa, tem um trabalho aqui. Olha aí, galera. Esse cara aqui, ele não é o valor do a. O valor do a é sempre quem multiplica a variável. Como quem está multiplicando a variável é 2, o a equivale a 2 e o b equivale a 5. Ele só mudou a estrutura de apresentar para ti. Só que essa aqui ainda continua sendo uma função. Afina. Essa outra aqui, y igual a menos 1 mais x. Mesma coisa. O a, olha aí, toma cuidado. O a está aqui na frente multiplicando. Como é 1, o a vale 1. E o b equivale a menos 1. Beleza? Então é isso daí. Galera, dentro da função afim, nós precisamos saber calcular a raiz da função. O que é a raiz da função? A raiz da função é quando o y equivale a 0. Eu quero saber qual o x para tornar o y igual a 0. Então, tu vai fazer assim. No lugar do y, tu vai colocar 0 igual ao valor do a, que multiplica o x, mais o b. O b está positivo, passa para o outro lado negativo, vai ficar menos b igual a a, que multiplica o x. Então, o 0 da função é quando for menos b dividido pelo a. Certo? Então, se numa questão eu perguntar para ti se o 0 era a função, é tu pegar o valor do b, colocar negativo e dividir pelo valor do a. Olha aqui. Calcule já as 10 funções abaixo. Vou fazer essa daqui manualmente. E essa daqui eu vou usar já a fórmula pronta. Então, o primeiro passo, tornar esse k igual a 0, menos 2x, menos 10. O 10 está negativo, passa para o outro lado positivo, então vai ficar 10 igual a menos 2x. Está multiplicando, vai passar a dividir, então x vai ser menos, opa, 10 dividido para menos 2. Resultado, menos 5. Significa que o menos 5 vai tornar essa função igual a 0. Vamos ver aqui. Menos 2 vezes menos 5 vai dar 10. E 10 menos 10 dá 0. Por isso que torna a função igual a 0, porque é o 0 da função. Beleza? Olha, vamos agora a fórmula aqui. Significa que o 0 da função é o menos b. Então, é menos. O b vale 4, dividido pelo valor do a. Só que o a aqui vale menos 1. Menos com menos dá mais. Significa que o x vai dar 4. Porque menos com menos vai dar exatamente o mais. Tranquilo? Olha lá, galera. Além disso, nós precisamos saber o gráfico. O gráfico dessa função, ele pode ser crescente. Beleza? Crescente. Ou ele pode ser decrescente. Tá? Então, ele pode ser crescente ou decrescente. Quando é que eu sei que o gráfico é crescente, pessoal? Olha lá, filhão. Ele vai ser crescente quando o a for um número positivo. Significa que o a tem que ser maior que 0. E a função é crescente nesse sentido aqui. Ela vai ser nesse sentido. Então, ela vai ter que tocar nesses pontos de nível aqui do teu eixo. Do teu plano cartesiano. Lembra que é o eixo do y e o eixo do x. Certo? E ela pode ser decrescente quando o a for menor que 0. Significa que ela vem nesse sentido agora aqui. Tranquilo? Então, ela é crescente ou ela é decrescente. Beleza? Filhão, quando eu toco o eixo do y, esse cara é o valor do b. Quando eu toco o eixo do y, esse carinha aqui, ele é simplesmente o valor do b da tua função. Então, se tu tiver um gráfico, já observar que nesse gráfico está tocando o eixo do y, aquele pontinho que está tocando o eixo do y simboliza o valor do b. Beleza? Olha lá, o que confunde muita gente. Se o b vai tocar o valor do eixo do y, que muita gente confunde, é que toca o eixo do x, o valor do a. E não é isso. Quem toca aqui é o zero da função, que é esse camaradinha bem aqui. Então, esse pontinho aqui é o menos b dividido pelo a. Então, nesse pontinho bem aqui, ele é o menos b dividido pelo a. Daqui a pouco nós vamos fazer exemplo e vai ficar muito mais fácil para te entender. Beleza? Então, quando é que eu tenho gráficos crescentes? É só toalhar para a função. Como aqui o a vale 2, esse gráfico seria crescente. Como aqui o a vale 1, esse gráfico aqui seria crescente. Como o a aqui vale 3, esse gráfico também seria crescente. Então, são crescentes nesses exemplos assim. Beleza? Esse cara aqui, o a vale menos 1, já é um gráfico decrescente. Aqui o a equivale a menos 2, também é um gráfico decrescente. E aqui o a vale menos 10, também é um gráfico decrescente. Agora, vamos fazer os exercícios. Vamos lá, galera. Resolver todos os exercícios que caíram aqui no Enem PPL de função afim. Assunto que a gente está trabalhando agora. Ele queria saber qual a função que representava esses dois gráficos aqui. Esse aqui era uma questão, esse aqui era uma outra questão. E ele queria saber qual a função que representava esse gráfico e qual a função que representava esse outro gráfico aqui. Vamos lembrar, ó. O valor que toca o ritmo do Y, ele é o valor do B. Então, significa que eu já tenho esse valor do B. Beleza? Então, eu posso fazer assim, ó. Desse valor bem aqui, para descobrir, a minha função tem essa característica. Esse é um gráfico de uma reta e ela tem essa característica. Y igual a AX mais B. Então, olha lá. Y igual a AX mais B. Lembrando que nesse gráfico eu já tenho o meu valor do B. Então, eu vou substituir aqui, ó. Y igual a A, que multiplica o X, mais o B. Que o B equivale a 50. Lembrando que eu preciso do A e eu preciso do B. O B equivale a 50. O A eu vou descobrir. Certo? Olha lá agora. Nesse ponto bem aqui, ele tem uma coordenada. Ele tem uma coordenada. Todo ponto tem uma coordenada. Primeiro vem o valor do X, depois vem o valor do Y. Quando o ponto está em cima do eixo do X, significa que o Y vale zero. E do eixo do X, o valor para o X equivale ao valor que está aparecendo, que é o 500. Então, eu tenho um ponto agora. Esse ponto pertence a essa reta. Se pertence a essa reta, pertence a esse gráfico. Se pertence a esse gráfico, pertence a B, uma função do 50. Então, eu vou substituir. No lugar do Y, vai ficar o zero, igual o A, que eu preciso descobrir. Quando o Y vale zero, o X vale 500. Então, vai ficar 500 somado com 50. Olha, não vai cair na lista de somar o 50 com 500. Esse cara está positivo, ele vai ter que passar para o outro lado negativo. Se menos 50 é igual a 500, que multiplica o valor do A. Olha agora lá. Então, esse gráfico está decrescendo. Significa que o valor do meu A tem que ser negativo. Olha aqui. Se esse 500 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar assim. Menos 50, dividido por 500, que vai ser o valor do A que eu quero descobrir. Então, o valor do A vai ser igual. Menos 50. Posso simplificar logo, cortar um zero de cima com um de baixo. Simplificando por 5 em cima e 5 embaixo. 5 por 5 vai dar 1. Então, esse cara aqui, ele equivale a menos 1. E aqui embaixo, 50 dividido por 5 vai dar 10. Então, esse aqui é o valor do A. Olha como o valor do A é negativo. Ele é negativo porque o gráfico está decrescendo. Agora, a minha função é essa. Y igual ao A, vale menos 1, dividido por 10, que multiplica o X, somado com B, que vale 50. Pode aparecer para ti também assim. Y igual a menos X sobre 10, somado com 50. Beleza? Então, esse cara, ele é bem aqui. Essa aqui é a minha função que representa esse gráfico aqui de uma função afim. Olha esse outro exemplo. O relém do IPL pediu o seguinte, a função que determinava esse gráfico. Lembra, se é uma reta crescente, o teu A tem que ser positivo. O teu B já aparece na função. O B equivale a menos 1.000. Certo? Se o B vale menos 1.000, vai ficar assim. A minha função é Y igual a AX mais B. Sendo que o B já vale menos 1.000. Então, vai ficar Y igual a AX menos 1.000. Aí, aqui, tem um ponto. Esse ponto tem coordenada. Ele vale 20 para o X e 3.000 para o Y. Aí, eu vou substituindo a função. No lugar do Y, vai ficar 3.000 igual a A, que eu quero descobrir. Quando o Y vale 3.000, A vale 20. Então, vai ficar 20 menos o 1.000. Olha aí, galera. Esse 1.000 está negativo, ele vai passar para o outro lado positivo. Então, vai ficar 3.000 somado com 1.000 igual a 20A. 3.000 mais 1.000 vai dar 4.000. 4.000 equivale a 20A. O 20 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, o valor 4.000 dividido por 20, que é igual ao valor do A. Olha, eu posso simplificá-lo com zero de cima e com zero de baixo. 4 por 2 dá 2. E sobra dois zeros. Então, o resultado é 200. Significa que meu A equivale a 200. Beleza? Como ele precisa da função, eu vou ter que montar ela. Minha função é essa aqui. Y igual o A, que vale 200, que vai multiplicar o X, somado com o valor do B. Como ele é negativo, mais com o menos dá menos, então vai dar menos 1.000. Essa daqui era a resposta lá da questão ENEM-BPR. É isso aí, galera. Resumo de função a fim. Espero que eu tenha ajudado. Qualquer coisa, a gente continua no próximo vídeo. Beleza? Tchau. 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 Tchau.